Música Bom dia, boa hora que a gente, 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 tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um dia aí, meu nome é Janice, sou aluno Kipone. Meu nome é Stalany, também sou aluno Kipone, sou aluno Kipone e sou aluno Kipone e sou aluno Kipone, estou gostando de estar aqui a minha imagem, 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 a minha imagem e a minha imagem. Oi, meu nome é Kielo, tudo bem? Você sabia que os grafos são utilizados contra eles que estão em aula que precisam nos quantificados de forma mais lógica em si? Quando eu peguei, por exemplo, é importante interpretar um gráfico muito rápido. Bom, a cabeça, sabe por quê? Porque eles aparecem textos, notícias, jornais, revistas e em outras situações no nosso cotidiano. Eles geralmente comparam informações que podem ser notificadas, podem entender também o tempo e o espaço. Há uma grande variedade de gráficos, entre eles, gráficos de colunas, gráficos de balas, gráficos de risas, gráficos de risas e gráficos de risas. Quando a gente vai aplicar para você, eu sou de cada um, então vamos ver. O gráfico é o outro, como é esse visual, como é a informação de visualização vertical e como é a informação de colunas. É importante também relembrar do título, da legenda e das fotos de pesquisa. O título é o assunto de gráfico, a legenda é as coisas das colunas e as fontes pode ser como é o meu site, o blog, o jornal e outras coisas. O gráfico de base tem a mesma impressão que o gráfico de colunas, com os dados de posição horizontal e as informações de visualização de posição vertical. Esse é o outro tipo de gráfico, que é o gráfico de risas. Eu também vou utilizar para especiar a população para o grupo. O gráfico de risas. Eles são utilizados para demonstrar o seu conhecimento, a longo da vida, ao longo do tempo, ocorrendo o seu conhecimento. E, como por exemplo, sem o outro, o seu quarto não é o que precisa. É isso aí galera, espero que você tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Não se esqueça de deixar o like e adicionar o seu vídeo na esticação. Esse foi o vídeo, então um abraço e até o próximo vídeo. Tchau! Legenda por Sônia Ruberti